José Carlos Araújo Cheguei, boa tarde amigos, boa tarde Isabelle As eleições do Vasco tem urna sob suspeita e o resultado da escolha do presidente do clube fica indefinido Os dois lados comemoraram Quer entender essa história? Roda a VT Às 10 horas da noite as urnas foram fechadas mas a apuração entrou pela madrugada Os fiscais checaram voto a voto A polícia militar estava vigilante para controlar alguns momentos de maior tensão entre as chapas Eurico Miranda e Júlio Brante, candidatos à vaga de presidente do Vasco acompanharam a contagem de perto no ginásio de São Januário Por volta de duas e meia o resultado inédito Júlio Brante superou Eurico Miranda e foi o mais votado na eleição considerando as urnas válidas É que cerca de 470 votos estão sob suspeita de regularidade A desconfiança é devido ao alto número de adesão de sócios entre novembro e dezembro de 2015 O último período para poder votar na eleição Se contabilizados estes votos, eles podem virar o resultado A decisão da eleição agora fica a cargo da justiça Por enquanto, as duas chapas comemoraram a vitória A festa hoje é do sócio vascaíno que veio aqui votar e acreditou na mudança E se é anulado por quê? O sócio vem aí e vota e depois vem e vota anulado? Como é que é isso? Olha aqui, para você entender, essa urna chamada urna da discórdia O Eurico teve 90% dos votos Segundo a oposição, anos anteriores, eleições anteriores Tinha gente que já tinha morrido e votava Daí ter separado essa relação de sócios de novembro a dezembro de 2015 E dos 400 e poucos votos, o Eurico teve 400 nessa urna Nas demais, o Eurico só ganha mais uma urna O resto foi tudo apertado O Júlio Branco, sem a urna da discórdia, seria o eleito Por isso que os dois gritaram que já venceram A justiça vai determinar Agora, uma pergunta fica no ar Por que só no Vasco a eleição não acaba quando termina? Gerson Canhotinha, sabe explicar? Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigo Não sei explicar É uma explicação complicada Que todo ano de eleição no Vasco tem essa confusão toda A gente só espera o seguinte Que essa confusão toda De eleição, de justiça Quem ganhou, quem não ganhou Não afete o time dentro das quatro linhas Mas olha aí, o Vasco ia voltar Está programado para voltar a jogar em São Januário Mas o Vasco e São Paulo Já está sendo negociado pela diretora do Vasco Para passar para o Maracanã Exatamente Então, só espero que isso não aconteça Dentro das quatro linhas Esse tumulto todo Por quê? Porque o Vasco está indo bem O Vasco está com um bom time Ah, mas o Vasco empatou Danou-se Mas o esquema do Vasco é outro Jogadores são outros Discutem mais Agora, para você ter uma ideia Do que foi a urna da discórdia A discrepância, inclusive A vantagem do Eurico nessa urna Você vai dar uma olhada aí Saca só Olha lá 90% Essa azul ali é a urna Que a urna da discórdia é essa azul aí É E as outras urnas são as urnas normais A votação normal 90.30 Na urna 2 Ele teve 41.83 Isso Na urna Quer dizer, perdeu Na urna 3 35.79 Na urna 4 O Eurico venceu 55.01 Na urna 5 41.54 Foi ali apertadinho E na urna 5 Na urna 7 Na urna 6 45.41 E na 7 33.40 Quer dizer A urna da discórdia Que deu 90% Com detalhe Essa urna Foi separada Antes de começar O processo de votação Exatamente porque A oposição Foi a justiça Primeiro Para ter a relação Dos sócios aptos Porque não conseguia Através do Vasco E o que que a justiça Vai decidir aí Que essa Essa quantidade Grande de associados Que se associaram Exatamente Entre novembro E dezembro De 2015 Se esses associados Viam pagando Mensalidade Permanentemente Isso é que a justiça Vai comprovar Porque de repente Desses 400 e pouco Alguns vão comprovar Né Gilson? Essa confusão toda Por causa do Homem lá Que é o nosso Horta Fernando Horta O Horta Porque se o Fernando Horta De manhã cedo Quando começou O negócio Gente Pela pesquisa Que eu estou mal Estou na lanterna Desisti Mas ele divulgou Uma pesquisa 4 e pouca Fajuta Dizendo que ele era O primeiro colocado E não era Ele divulgou Que ele era líder E não era Aí quando foi 4 e meia da tarde Já com muita gente Votando Ele desistiu Por que ele não desistiu Antes da eleição Começar Vai começar Eu estou fora Não dependeria Da urna Da discórdia A confusão toda É essa Porque o Horta Desistiu Aí muita gente Ficou ligando Para a rádio Mas vem cá Aí agora Ele está do lado Do Os votos dele Não Os votos dele São nulos Apenas os eleitores Que chegaram lá Ele iria Exatamente Aí quem foi votar nele Ele falou Não vota em mim Vota no Brande Aqui É meu candidato Por que ele não desistiu Três meses Um ano antes Não Se ele tivesse desistido Oito horas da manhã Vai começar a votação Não sou candidato Um detalhe Fernando Horta Era o vice-presidente Do Eurico Saiu do Eurico O Zé Luiz Moreira Que também estava com o Horta Era o vice-presidente De futebol Também saiu Do grupo do Eurico Então Agora Fernando Amaya Eleição no Botafogo Eleição no Fluminense Eleição no Botafogo No Flamengo A gente nessa hora Já saberia Que era o presidente Já saberia Boa tarde Zé Boa tarde a todos Isso porque Sempre é polêmico Na última eleição Também foi polêmico Aconteceu em 2014 Só que não existia Essa urna à parte Então esses votos Se misturavam Ninguém sabia Quem era quem Ele votando E aí por questões Da justiça Eles fizeram Um super estudo O Bram O Campello E até o Horta Para conseguir Essa urna à parte Além disso tudo Pelo estatuto Da história do Vasco O Vasco tem Por sua história Eleições indiretas Ou seja Foi declarado Presidente Por votação Pelos sócios Esse presidente Que ganhou o primeiro lugar Que teoricamente É o Eurico Ele vai indicar 120 conselheiros Desses 120 conselheiros Indicados Se juntam A 150 conselheiros Natos Que já existem lá E mais os 30 conselheiros Indicados pelo segundo Colocado Que no caso É o Júlio Branco Essas 300 pessoas Em janeiro Na sede náutica Votam Para decidir Quem é o presidente Na questão administrativa No triênio Quer dizer Ainda tem Uma outra parte Da seleção Historicamente Historicamente Nunca os conselheiros Voltaram Em um O que não foi decidido Na urna Mas Agora Gerson Quando ele diz assim O Gerson levantou a bola Espero que não afete Não reflita No futebol Acontece que Qualquer que seja O resultado da justiça Vai ter recurso E vai ter recurso E vai ter recurso E aí Não afeta o futebol Aí não tem jogo Em São Januário E já O Vasco foi punido Por causa de Torcida organizada Que puniu O Vasco Prejudicou O Vasco Exatamente E aí a galera Vai perguntar o seguinte Quem é o presidente Tá subjute Quem é o presidente Quem vai assumir Até janeiro Seria O Eurico O mandato dele termina Exatamente Mas o que vai acontecer E depois Aí a justiça Até aí Afetou o time Até aí E tem o contrato Do Zé Ricardo Por exemplo Termina em dezembro Em dezembro Em janeiro Começa o campeonato Carioca E tem outros contratos Terminando Quer dizer Isso tudo Tomara Que não afete O time Porque o time Não tem nada com isso E o trabalho Do Zé Ricardo Exatamente Isso uma vez No Botafogo Aconteceu comigo Aconteceu comigo Eu não vou me meter nisso E não vou me meter nisso E isso complica Sim Porque de repente Você é mais amigo de um Mais amigo de outro E isso traz Um certo Uma certa dúvida Para o time Traz em tranquilidade Para todo mundo Agora Um detalhe também Que ficou claro Para quem estava Observando a eleição No Vasco Ontem Todos os ídolos Do passado Do Vasco Estavam do lado Da oposição Não tinha um Ex-jogador Ídolo Que estivesse apoiando Eurico Miranda O Valdir Bigode É o único Que já trabalha lá Mas vai aquela velha história Do me ame ou me odeie Muita gente ama o Eurico Muita gente odeia o Eurico Essa aqui é a verdade O Eurico ele tem Dois lados Esse lado aqui Todo mundo gosta dele Esse lado aqui Ninguém gosta Então eles querem também Derrubar o Eurico Nas redes sociais Eu vi vários torcedores Do Flamengo Fica Eurico Fica Eurico Não é isso É brincadeira Mas não vota que vale Foi lá e votou Essa confusão toda Vou te falar na minha opinião Essa confusão toda Vai dar Eurico Miranda Presidente do Vasco Não, está dando Mas vai dar Vai acabar a confusão Vai para a justiça No fim Eurico vai continuar presidente Então você deve estar Muito bem informado Sobre a urna Da discórdia Os associados Isso é igual da volta olímpica Quem deu a volta olímpica É o campeão Não, não é isso Acontece o seguinte A urna da discórdia O que está sendo discutido aí É exatamente A legalidade Da inserção Desses votos Que foram Inseparados E porque Ingressaram no clube Entre novembro e dezembro De 2015 Vou repetir Se o Horta For Fernando Horta Se você concorrer A presidência do Vasco Nas próximas eleições Você decide Vai concorrer Ou não vai Se você vai concorrer Na próxima eleição Vai Aí vai até o final Então no meio do caminho Já diz Não quero mais Não é em cima da hora Em cima da hora Fernanda Maia Lembrando para toda a galera Que presidente de clube Não é um cargo remunerado Merece toda essa guerra É Isso é estranho E até pela nebulosidade Que a gente hoje Encontra nas contas do Vasco Não porque é o Vasco Mas porque fica pouco nítido Para a imprensa Eu acho que até Para as pessoas de dentro É de como estão Essas dívidas Como acontece hoje Essas finanças do Vasco Os outros clubes A gente consegue entender Um pouco mais Que já é embolado Porque não só o Vasco Como todos os outros clubes Tirando agora o Flamengo Que ontem Ainda bem conseguiu Sair do ato trabalhista Pagou 130 milhões Em dívida E já está ok Está cada vez caminhando Para ter as contas Mais do que positivas O Flamengo Fazendo história No futebol brasileiro Mas os outros Passam por perrengues ainda E o Vasco Não é diferente E você quer esse pipi Eu não ia querer Mas tem gente que gosta E a seleção brasileira Continua a preparação Para os dois últimos Amistosos do ano Antes da viagem Para a Lille Palco da partida De sexta-feira Contra o Japão Os jogadores Fizeram atividade No estádio Parque dos Príncipes Que é a casa Do Paris Saint-Germain Olha só Quatro jogadores Estão literalmente Em casa Daniel Alves Thiago Silva Marquinhos E Neymar São atletas Do PSG Nós quatro Que a gente vem Do Paris Para a seleção brasileira A gente tenta Trazer o máximo De coisa boa Possível Para o time O zagueiro Fez papel de tradutor Cinco jogadores Da base Do clube francês Participaram do treino Os últimos convocados Se juntaram à seleção Poucas horas antes Como Diego Souza O outro Diego Do Flamengo Passou por exames E não entrou em campo Ao contrário De Neymar O craque Não participou Do último jogo Do PSG No domingo Mas treinou Normalmente Assim como O goleiro Titular Alisson Que fez as atividades Com o preparador Tafarel 90% Da importância Do meu treinamento E dos outros goleiros É estar com o Tafarel A gente passa a maior parte Do tempo com ele Fazendo treinamentos específicos E a gente faz um trabalho Muito intenso A seleção brasileira Volta a treinar Aqui no Parque dos Príncipes Amanhã Antes da viagem Para a Lili Palco do jogo Contra o Japão Na próxima sexta-feira A participação No amistoso Do meia Felipe Coutinho Que teve uma lesão muscular Na perna Está praticamente descartada Pela comissão técnica É o Felipe Coutinho fora E o Diego Quando chegou lá Foi lá Fazer tratamento Hein Gesso? É Exatamente isso Mas está fora também Mas o problema É estar fora Está dentro Está dentro Está fora Está no grupo É verdade? Esse é que é o problema Você parece uma presidente Que passou Fazendo discurso Exatamente Então o que acontece O problema É você estar no grupo Está de acordo lá Com a rapaziada Agora Neymar Posso me mandar um recado? Manda para ele Neymar Diria o Gilson Meu querido Meu querido Está com Muito cheio De repente vai chegar Um Vazio balão No seu time E olha que quase aconteceu Nas eliminatórias Pois é No seu time Você está brigando Com o treinador Não aceitou O treino do cara Para com isso Vai jogar o seu futebol Você ainda não é O melhor do mundo Pode ser daqui a um tempo O melhor do mundo É Cristiano Ronaldo Exatamente Ainda não é Passa a bola Agora quando você fala Da presidente Eu me lembro Eu tenho que tomar cuidado Porque a chuva Quando cai Ela molha A chuva molha A gente fica molhado Isso Fernanda Maia Você não acha que o Neymar De repente Numa Copa do Mundo É provocado Que ele vai ser Como o Gerson falou Sabendo que ele tem Paviocuto Pode prejudicar A seleção brasileira E é A Copa do Mundo É para os fortes Você sabe bem disso Se você não trabalha aqui Se você não trabalha aqui Só trabalha aqui Não é o suficiente Ainda mais que as seleções De menor expressão Elas vêm com tudo Para cima do Brasil E se tiver que catimbar Dali Catimbar daqui Vai acontecer principalmente As sul-americanas E essa briga Que foi propalada Com o treinador Ele deu um chute na bola Já cria um clima ruim Já cria um clima ruim Primeiro com o Cavani Mão chegou lá Era quatro novos Cavani ficou acertado Porque o homem chegou Falou Como é que é a história Cala a boca pro Cavani Falou o seguinte Toma aqui Toma aqui Acabou Pena tinha com ele É Mas com o treinador Foi diferente O treinador mandou ele fazer Um exercício lá Ele ficou pé da vida E deu um bico na bola O treinador falou Mandei você fazer o exercício Tinha que tirar ele do treino Você vai fazer o exercício Tinha que tirar ele do treino Comercial Gerson Balança Vai lá Vai animar Cavani Capricho aí Cavani Vai lá Cavani Cavani é goleador Ai como é que ela vem aqui Lembrando pra galera Que hoje tem Flamengo e Cruzeiro Na Ilha do Urubu Hoje também tem O Botafogo Com esporte lá em Recife E o Vasco da Camis Santos Na Vila Belmiro Eu vou transmitir o Flamengo e Cruzeiro Com a Paulinho Recado final Beijo pra Flávia Rodrigues Da Loja Paulo Lá da Rádio Mix E o namorado dela Que tá assistindo aí E vocês que participaram Até amanhã Última do Gilção Ô seu Rueda Qual time que vai jogar Quem vai jogar na lateral No meio de campo Você Não inventa com o Pagueta O Pão de Esquerda Não dá pra mim A última do Gilção Os três cariocas ganham hoje É mesmo Olha e o Fluminense amanhã Amanhã depois da Isabelle Benito Novo Encontro falando de futebol Boa tarde Até lá Eu sei tudo Boa tarde Boa tarde Anda Anda Adão Fazindo Boa tarde O que é isso?